Salve, salve, rapaziada! Anime se portando a camisa da Ro. Rao, pra quem é carioca, tá ligado? Se você vai falar Rao, então é Rao. Pega a visão, família, só um som aqui no canal. O nome do canal é Ela. O som, quem canta é Ela. E quem deve ter feito som foi Ela. E o nome é Ela mesmo. E o nome do som é Quem é Você? Caralho. Ela, quem é você? Quem é você? Ela. Caralho, que doideiro. Vamos ver como é que tá esse caô. Fé em Deus. Ela. Parece a Asi. Ah não, o rosto é da Lia. Meio Lia, meio Asi. Não, não é igual a Lia. Quem é você pra me dizer o que fazer? Quem é você? Quem é você? Quem é você pra me dizer o que fazer? Quem é você? Quem é você? Quem é você me lembra a batalha. Quem é você? Quem é você pra me dizer o que fazer? Desacreditar até que cheguei Pra concretizar o que projetei Treinei meus pupilos e agora que disseminou o que no terreno criei Quer uma garota, quer outra lei Não tenho seu tempo, já te avisei Que já tô correndo, cobrindo a posta Sabendo que eu já zerei Quem é você? Quem é você? Quem é você pra me dizer o que fazer? Quem é você? Quem é você? Quem é você pra me dizer o que fazer? Tu não manda no meu jeito, tu não manda no meu texto Quem é você pra me mandar? Se não for falta o direito, eu posso deixar do meu jeito Que eu mesmo vou fabricar Pode apostar que pega nada Eu tô fazendo o que escolhi pra mim Esse jogo de cartaz marcadas E eu entrei de alguém Quem é você? Quem é você? Quem é você pra me dizer o que fazer? Quem é você? Quem é você? Quem é você pra me dizer o que fazer? Calma, garoto, aqui é consciência Essa guerra de ego não me pertence Com você ter levado esse papinho ultrapassado não me pertence Ando muito ocupado e me sinto bem Do jeito que nada mais me sufoca Pensa na mina que é mais intensa que o set de trens Se joga, dance, dance Tá, colheu o dente de ouro Batendo patininha Máximo respeito, quem é você pra me dizer o que fazer? Filha da puta Tá ligado? Não faço o que eu quero, pô Ano, Liberbi tu conhece não? Aí, pega a visão família O som tá no canal chamado Ela Quem canta a música é a mina, é MC Ela E o nome do som é quem é você? Primeiro link da descrição Vejam o som Vejo o que vocês acharam, tá ligado? Achei o som massa Achei pequeno Mas gostei do som Máximo respeito Mais uma mina entrando na cena, rapaziada É isso aí, força para as mina Máximo respeito de anime Se inscreve no canal, família Tem